Nela 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 Infamy Nela 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 Its Amém, não vale mi querer São prosseco e pronto é amado Vem lá, andro e lopar e pão Vem lá, prosseco e choripé Devanamuk, amém, paguí que eras Devan Cuchas, susquinas santa vale Devanamuk, amém, paguí que eras Devan No eu tenho que lhe dar Devanamuk, amém, eu tenho que ir Vem lá, porque estes me fran escapes E nós estamos com o palco Vem lá, vamos lá Talvez aparel Vem lá Vem lá Você tem que irá Vem lá 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 Estamos aqui, aqui vamos para mim. Temos há uma carca! Não é coisa, não é tudo que não... Mas então é muito importante. Vamos lá, vamos lá! Não, não é muito importante, isso aqui vai lá! Não podemos ir lá... Vamos lá... Não, 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 não. Agora vamos atome... A lágras, um abraço. Parifem Aventro vale E querer São prosso e torte a manhã Deu Tá camas rodivém Rodivém Lecha vende Parifem Parifem Aventro vale E querer São prosso e torte a manhã Amar 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 Tchau, tchau. 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 Bom dia! Agora é isso! Agora é isso! O que é que está na Alegría? Boca! 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 Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Přišli jste sem dnes, abyste přede mnou a před svými světky prohlásili, že chcete svobodně a dobrovolně uzavřít manželství. Z vašich zkušeností víte, že cesta do manželského a rodinného křístavu não significa apenas plavar por um morro para ele mesmo. Se você quiser se o respeito e também por vida sua família. Isso é uma palavra que se enviavemos com a dê-lo, que se envio não apenas com a sonexista, mas também também com a ajuda da vida da vida Dominica e Luciana de Pessoa. A senhora, a senhora. que se tornou opravdová lásca, aparentemente entendimento, interesse, interesse, interesse e interesse. Se interessem interessem com interessem, é que o seu interesse é todo assim, é que o interesse é que cada interesse devemos não obstiná-lo e é isso apenas, por isso, por isso, que se tornou láscu e pécho, que vocês vêm venovales desde o primeiro momento. Dnes, eu estou muito feliz com você muito rado. Aby eu te apontar muito de glória, de glória, de glória e de glória. A sua manjelstia é necessidade de um outro lado. Obrigado. Obrigado. Porque você se aplinou todas as propriedades, que o Direito da Rádio da República do Provozny Manželství, eu solicite a sua manželství para ser fechado. Na ducas láss que você pode mudar suas prontas e dar suas primeiras manželstvas. Você pode se posicionar. E eu vou pedir a seus filhos, que vocês viram para mim. Vão para mim. Primeiro um jovem. Primeiro um jovem. Éste? Aplauz 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso?